Olá, meu nome é Clara Soares Moraes de Souza, eu sou estudante de letras vernáculas na UFBA e hoje vou compartilhar um breve recorte da minha pesquisa de iniciação científica que eu finalizei este ano, intitulada Nas Fronteiras do Biográfico e do Ficcional, um estudo de procura do romance de Julian Fuchs. A pesquisa foi orientada pela professora doutora Ligia Guimarães Telles e foi contemplada com a bolsa PIBIC UFBA. Também se insere no grupo O Escritor e Seus Múltiplos, coordenado pelas professoras doutoras Evelina Reusel, Antônia Herrera e Ligia Telles. O tema da pesquisa foi o abalo nas fronteiras entre o ficcional e o biográfico na obra Procura do Romance, de 2011, de Julian Fuchs, e teve como objetivo principal analisar de que forma essa temática aflora nessa produção ficcional. Além de mapear a construção identitária em trânsito do protagonista da obra e realizar análise crítica do perfil múltiplo do escritor. Obteve como metodologia leitura crítica do romance, leitura, seleção e fechamento de material teórico crítico para fundamentação, leitura e seleção de amostras ficcionais e teórico críticas do escritor em outras produções, e discussão semanal no grupo de pesquisa de temáticas afins. Os resultados, além de reflexão fundamentada sobre o tema, produção de relatórios Alpibic e de comunicações orais, consistiu em ampliação e organização do acervo do escritor no projeto O Escritor e Seus Múltiplos Migrações. Tratando-se de Julian Fuchs, ele é um escritor, professor, teórico e crítico literário, nascido em 1981 em São Paulo. É brasileiro e filho de pais argentinos, e essa informação é relevante na medida que o exílio em sua estrutura familiar está muito presente em suas obras. Seus antepassados paternos judeus se exilaram na Argentina, fugindo de perseguições de base antissemita, e mais recentemente, seus pais se exilaram no Brasil por conta da ditadura civil-militar que perseguia os militantes contrários ao governo. Julian Fuchs é muito atuante nas mídias sociais e escreve todos os sábados em colunas da plataforma UOL, em que trata dos mais diversos assuntos. A obra, A Procura do Romance, foi finalista dos Prêmios Jabuti, Portugal Telecom, São Paulo de Literatura e Machado de Assis, o que conferiu a ela uma certa visibilidade. Se trata de um romance composto de capítulos curtos, que tem como protagonista um escritor em crise, Sebastián, que intenciona escrever um livro de romance e não consegue. Sebastián também é filho de pais argentinos, e nesse jogo do romance metaficcional, o personagem se relaciona autoficcionalmente com Julian Fuchs. Essa crise na escrita se mescla com as crises de identidade do personagem, e também com a crise social e política que vive a Argentina, a ambientação da obra. O livro é marcado de descrições sensoriais, e tem uma linguagem muito detalhada, com muitos fluxos de pensamento do personagem protagonista, que se entrecortam com suas memórias do passado e com observações sobre outros personagens na cidade, em uma narrativa não linear e fragmentada. Sobre essa fragmentação, uma das estudiosas que utilizei como base na pesquisa foi a professora, filósofa e escritora suíça, Jeanne Marie Gagnebin. No capítulo Memória, História e Testemunho, de seu livro Lembrar, Escrever e Esquecer, ela trata sobre a perda da narrativa unificadora com a crise do século XX, focalizando especialmente o contexto da Segunda Guerra Mundial e as narrativas de memória traumática de seus sobreviventes. Cito, abre aspas, Por fim, tratando de seu perfil enquanto escritor múltiplo, É relevante dizer que Julian Fuchs conjuga os exercícios da docência, da teoria e da crítica literária à sua escrita. E todas essas atividades influenciam na sua produção literária de forma conjunta. Quando fui pesquisar uma de suas entrevistas ao blog Etudes Lusófonis, obtive uma possível confirmação dessa ligação da ficção à teoria, à crítica e também à docência, levando em consideração que ele é formado na área de literatura e cultura, e estudou com afinco questões acerca da impossibilidade de narrar e da morte do romance. Cito entrevista, abre aspas, Eu fui estudando essas questões, me preocupando com elas na obra de vários autores, e acabei tendo vontade de dar também a minha resposta ficcional a essas questões. Fecha aspas. Por conta do tempo, finalizo aqui a minha apresentação. Pela atenção, muito obrigada. Tchau, tchau.